Eu acho que o problema surge daqueles dogão de rodoviária. Você chega lá e se você me dá um enho. E vem completo. Vem ovo de codona, uva passas, manga. Mas fala aí, ô grande João. Que diabos é esse hot dog? Porque você é pão e salsicha. Pra mim não tem graça nenhuma aqui. No Brasil não tem graça. Uau. O que que é isso? Ufa. Eu tô vendo de onde que eu vou começar. Você quer começar com a etimologia da palavra? De onde que vem? Ou do porquê que o brasileiro come um cachorro quente sem graça? Eu quero os dois. Da onde é que vem o hot dog? Por que o de vocês é sem graça? Então, primeiro. O hamburger. Galera acha um pouco esquisito, né? Hambúrguer de presunto? Não é. É de carne de boi. Mas é por causa do hamburger. E os frankfurters. Que era o nome original do cachorro quente. Vieram fora da Alemanha. Como é que é? Cidade de hambúrguer. Frankfurt. De Frankfurt. Que era a origem do... Ah, de Frankfurt. Sim. E o hamburger de hambúrguer. Agora, teve uma certa desassociação com a palavra no século passado, depois da Segunda Guerra Mundial. E a galera chamava salsicha de dogs. Agora, o problema... Você já pegou uma comida que foi frita? É que pega e pega com a sua mão? É quente! Você não vai conseguir pegar. Então, o que que eles começaram a fazer? Os imigrantes alemães, que eles vendiam cachorro quente, começaram a pôr no pão. Que era o jeito mais fácil da pessoa segurar. Então, aí, o jeito de segurar... Your hot dogs. Tinha o pão lá. Ficava fácil de segurar. Ah, olha que legal. É hot dogs. Agora, o problema, quando nós vamos pedir, é que tal... Eu acho que o problema surge daqueles dogão de rodoviário. Você chega lá e você fala assim, me dá um aí. E vem completo. Vem ovo de codorna, uva passas, manga. O que tá lá na frente. Agora, no Estados Unidos, é o contrário. Prango, desfiado. Não, você tem que pedir pra pôr. Então, se você chegar lá e pedir um cachorro quente, eles vão te dar um pão. Eu só assisto. Você tem que pedir pra adicionar as coisas. Então, uma dica foi o Expression of the Week. Ano passado, mais de um ano atrás. The works. Quando você pede the works, você tá pedindo o completo. Tudo que eu tenho direito. Oh, give me the hot dog, the works. Vai vir um completo. Vai vir com os molhos. O molho brasileiro é um pouco mais puxado que o tomate. O molho novaiorquino, pelo menos, é um pouco mais puxado. A cebola. É uma cebola... É muito boa. Eles têm um... O molho de relish. Relish, eu não sei o que seria aqui. Seria tipo repolho. Eu sei que parece ser bom, mas é gostoso. É um pouco inesperado. Mas é o cachorro quente tradicional de Nova York. É esse molho de cebola. Esse molho de repolho. Junto, obviamente, dos condiments que você quiser. O molho de cebola é o que? Anion sauce? Eu tenho que ser o do anion sauce. Eu acho que é chamado anion sauce, isso mesmo. É tipo aquelas coisas do Big Mac. Aquelas receitas que a galera sabe mais ou menos. Acham online, mas não fica igual daqui a esse carrinho. Não fica o mesmo jeito. E o que você talvez não vai ver lá é maionese. Maionese não é muito comum no cachorro quente, não. Sabe? É tipo amostado. Aqui no Brasil, eu acho que a galera gosta mais de maionese do que lá. É, que a gente gosta pra caramba de maionese. Com certeza. Com certeza.